Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o OpenGL, a Biblioteca Glute, a gente deixou o nosso esqueminha assim né, funcionando, com o gráfico desenhado, o pessoal tem que fazer até aqui, ficar igual, belezinha? Bom, vamos dar uma estudada aqui no que tem neste exemplo, aqui vamos começar pelo man né, pelo nosso código principal, ele recebe dois parâmetros argc e argv, um é de tipo inteiro, outro é um ponteiro para ponteiro char, ok? É uma string, um conjunto de letras, de caracteres, A gente já fez tutorial sobre isso né, sobre envio de parâmetros, tem um exemplo que a gente joga um arquivo de áudio e o nosso programa toca, ou simplesmente abre um outro programa e exibe né, no caso de uma foto, de um vídeo, belezinha? Nesse caso aqui, a Gluteca está controlando os janelas né, está recebendo parâmetros e alterando eles com esse carácter de comercial, já passei isso também no tutorial de ponteiros para a linguagem C, belezinha? Bom, tem isso aqui que eu não cheguei a falar, a gente fez tutoriais também de operadores bit a bit, até recentemente, e demos alguns exemplos, só que esse exemplo eu não passei, bom, praticamente o que seria isso né, vamos aqui dar um exemplo, mais ou menos, imagine que eu tenho um controle de 8 bits, né, um byte, E aqui eu posso ligar ou desligar alguma coisa, no caso aqui o gráfico, aqui eu posso colocar um buffer, um som, um efeito, janela, etc né, eu posso ativar, posso desativar, estou ligando todos os componentes e desligando este, sem interferir, beleza? A biblioteca vai receber, por exemplo, o Glute Doble, ele significaria 10.000 né, o bit ali, setado, e um outro exemplo aqui, o Glute RGBA, ele receberia apenas o número 10, fica mais simples, esse operador bit a bit é o OR, a gente já aprendeu né, como se fosse uma soma, e a gente vai simplesmente somar os bits, soma 1 por 1, né, soma 1 por 1, então aqui, 0 mais 0, 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 0 mais 1, 1, finaliza com 0, e a gente tem esse valor, a gente tem o 10.000 e 10, ou seja, esses dois bits aqui estão setados, ativando um comando interno ali da nossa biblioteca, exemplo, é um exemplo aí, bom, internamente eu posso declarar este atributo como constante, então, Glute Doble vai ser igual a 10.000, é só um exemplo né, porque em alto nível né, para humanos aí, esses números não querem dizer nada, a gente precisa dar um nome para ele né, uma constante, para isso que serve as constantes, então agora eu estou dizendo que o primeiro nome é aquele valor, valor, e o de baixo, é o valor seguinte, dessa forma eu consigo ativar ou desativar esses recursos, utilizando apenas um byte, isso é muito utilizado em videogames, né, aqueles videogames antigos, e tal, até os novos, para economizar memória ao máximo possível aí, beleza? beleza? Eu também posso utilizar a adjetiva define, como eu já expliquei, também funciona como constante, e aí a gente tem o nosso valorzinho ali, beleza? É para isso que serve esse operador, para poder enviar apenas um parâmetro, e controlar várias coisas em uma função, bom, vamos começar aqui, Glute Init, ele vai iniciar a biblioteca né, Glute Init Display Mode, ele vai verificar os modos do nosso gráfico, no caso ali um buffer duplo, ou simples, o que o pessoal pedir ali, também vai estar controlando as cores, nesse caso é o RGBA, que é as cores RGB, mais o Alpha, beleza? Que é a transparência, aqui embaixo no Glute Init Window Size, que é simples né, que é o tamanho da nossa janela inicial, embaixo a gente vai ter a criação da janela, ela vai solicitar para o sistema operacional aí, uma janela para ele poder trabalhar, e a gente também coloca o título né, o nome aí para essa janela. Essa Glute Display Function, ela vai estar chamando o display né, vai estar atualizando os nossos desenhos, quando alguma coisa for alterada, a de baixo ela vai estar definindo o sentido em que o desenho vai ser feito né, vai ser desenhado para esquerda, para direita, para cima ou para baixo, e embaixo a gente vai estar setando as cores de fundo né, cor da janela aí, de fundo, nesse caso aqui é RGBA, vou colocar aqui como comentário, e de baixo é o loop do nosso programa né, é o laço que vai manter o programa rodando aí, que está verificando se alguma coisa aconteceu. Bom, o return aqui não tem segredo né, vai retornar um valor inteiro né, com a nossa função tipo int, e vamos para o nosso display né, onde vai desenhar o nosso gráfico, ele está sendo chamado aqui, e inicialmente a gente vai limpar o buffer, uma espécie de reserva gráfica aí para o desenho não ficar piscando, ela vai ser limpa toda vez que chamar a função né, tudo aqui vai acontecer quando a função for chamada, e embaixo a gente vai definir as cores, glColor3f, ou seja, são três valores de tipo float, que varia de 0 até 1, 0.1, 0.2, 0.3 e assim por diante, até dar o número 1. Embaixo, glBegin, vai iniciar o nosso gráfico, e dizer o tipo também né, nesse caso aqui é um polígono, finalizando ali com o glEnd, aqui a gente vai fazer os nossos vértices, o primeiro ponto x, y, o segundo, que vai ser ligado ao primeiro né, o final de um ao começo do outro, depois a gente vai fazer a ligação com o terceiro ponto, né, se colocar aqui, ligado ao anterior, e o último, nesse caso aqui que só tem três pontos, ele vai estar ligado ao final, né, completando aí o nosso gráfico, depois que o gráfico está pronto, a gente finaliza, todo o gráfico que você criar, você coloca ele dentro de um begin, de um end, ok, aqui o glFlush, e a função gluteSwapBuffer, elas fazem praticamente a mesma coisa, deixa eu tirar aqui para a gente testar, ó, funciona do mesmo jeito, ela vai repassar o gráfico pronto, né, vai exibir aí praticamente isso, então deixa eu colocar aqui, carrega o buffer, belezinha, bem simples né, outra coisa, se eu zerar aqui a posição y no meu gráfico, a gente vê que ele começa de baixo para cima, posição zero fica embaixo, né, ao contrário da biblioteca alegro que a gente costuma trabalhar em C, se eu quiser deixar igual para ficar mais fácil para me desenhar, né, eu já estou acostumado, eu só inverto aqui, coloco 640, e o zero depois, belezinha, ó, ela foi para cima, a posição zero, agora em cima, belezinha, eu posso fazer a mesma coisa com o eixo x, colocar em zero aqui, ele já está normal, né, da esquerda para a direita, se eu quiser inverter, ou precisar inverter aí, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, 640 e zero, é o Glue All Door 2D, a gente pode ver que um é Glue, e o outro é Glute, são duas bibliotecas diferentes, o Glue já está incluído aí no nosso compilador, o Glute a gente teve que instalar, deixar aqui do jeito que estava, bacaninha, é isso aí, bastante coisa, né, o que mais aqui, vamos trocar aqui o, de polígono, para 4, praticamente a mesma coisa, o quadrado tem, quatro lados, né, quatro vértices, ou quatro pontas, belezinha, se eu quiser fazer um quadrado perfeito, é só dar os valores iguais, né, vou colocar aqui tudo com 300, belezinha, é só executar, e é isso aí, bacana, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido, a gente vai continuar aí, passando mais coisas, sobre essa biblioteca, para a gente poder, aprender a trabalhar aí, com conforto, belezinha, quem gostou, dá um like, inscrevam-se aí no canal, e até a próxima galera, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho